Aposentados e pensionistas do INSS com empréstimo consignado, tem surpresa chegando por aí, para alguns é claro, se você é um deles vai me acompanhar nesse vídeo, mas não esquece de compartilhar essa informação, quem sabe alguém que você conhece pode estar nessa situação, então compartilha esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação, quero deixar um forte abraço de agradecimento às pessoas que têm deixado o seu carinho nos comentários desse canal, muito obrigado, e vou deixar um convite especial para você que quer ficar informado, mas ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade, que eu não cobro nada, é de graça, você se inscreve, ativa o sininho das notificações e vai receber esse trabalho que eu faço aqui diariamente, trazendo informações. Então acaba de sair a informação para os aposentados e pensionistas, os bancos inenciam nos próximos dias a devolução de valores de empréstimo consignado, então nós vamos ver aqui todas as informações para você ter garantia ao seu acesso, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo as informações aqui do canal, para que eu possa me organizar aqui, que é muita informação todos os dias. O Banco Central vai dar início, veja bem a data, a partir do próximo dia 2 de maio, a segunda fase de resgates de valores a receber. Muitas pessoas se decepcionaram indo ali ao site valores a receber e não tendo nenhum valor ali na sua conta, só que vão vir outras fases, outras possibilidades e uma delas agora vai ser envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Eu explico para vocês. Aqueles que tiveram cobrança de empréstimo consignado indevido podem solicitar a restituição, é isso mesmo? Só que a devolução do empréstimo não é cabível para todos, isso porque fica restrito para aquele que teve o desconto direto na sua folha de pagamento, que nós chamamos de empréstimo consignado, que teve algumas mudanças agora em 2022, até aumentando os valores do empréstimo consignado. Assim, quem fez a portabilidade do serviço também pode ter o dinheiro restituído. Nesse sentido, para receber os valores do empréstimo indevido, é necessário acessar o sistema de valores a receber. Eu vou deixar aqui o link na descrição, que é o endereço eletrônico. Lembrando que o acesso deve ser feito a partir do dia 2 de 5 de 2022, 2 de maio. A novidade para essa nova fase de repasse é a possibilidade de consultar e resgatar o abono ali no mesmo dia, o que não era possível na primeira etapa do dinheiro a receber. Então vamos lá. Atenção também para a consulta que seja realizada, é preciso ter o login do GovBR. O que é esse login do GovBR? O governo fez um login único, ou seja, um acesso único, onde através do seu CPF você faz uma senha, respondendo uma série de perguntas pessoais referentes à sua vida de trabalho, às suas informações pessoais. Dessa forma, você vai fazer uma senha. É a mesma senha que você usa no meu INSS ou na Receita Federal. Além disso, tem que ter um selo que precisa ser ouro ou prata. Cabe destacar aqui que o nível inicial é bronze e não é compatível com a solicitação da devolução de dinheiro. Então vamos lá. O que é ouro ou prata? Quando você faz a sua inscrição lá no meu INSS ou no GovBR direto, essa senha vale para todas as funções aqui do governo federal, é uma senha única, você utiliza o seu CPF mais a sua senha. Inicialmente você tem a senha nível bronze. Para ter nível ouro ou prata, você precisa conceder mais informações a seu respeito. Você precisa estar colocando ali a sua carteira de motorista ou o seu título de leitor, uma atualização também que você tenha feito recentemente para realmente mostrar que é você, para uma garantia de que não é uma pessoa tentando fraudar. Além disso, você também pode fazer uma selfie com o seu documento, dando mais garantias ou mais confiabilidade na sua senha de acesso. Por isso que a senha, a primeira senha que você faz, ela é mais fraca, nível bronze, e quando você passa mais informações de biometria, no caso, nível ouro e nível prata. Então obrigatoriamente você tem que fazer mais informações ali, seja pela sua digital que está cadastrada na atualização da biometria eleitoral, ou para quem tem a carteira de motorista, ou através da sua, vamos dizer assim, da sua selfie que você faz ali com o seu documento, para ter acesso a um nível maior, de mais confiabilidade, mais segurança da sua senha, para que outras pessoas não tenham acesso às suas informações. Então aconselho que você que não tem ainda a senha lá do GovBR, para você ter acesso ao meu INSS e também a valores a receber, que faça a sua senha. É muito importante para poder acompanhar e hoje é bem mais fácil, mas busque pessoas da sua confiança se você tiver dificuldade. Então como consultar se tem o direito a essa restituição de empréstimo consignado, que é descontado ali na sua folha de pagamento do INSS. Primeiro passo, você vai acessar o endereço valoresareceber.bcb.gov.br, não se preocupa, está aqui na descrição. Segundo, você vai acessar o sistema de valores a receber, você vai precisar do login da senha do GovBR. Depois, você vai digitar o seu CPF e data de nascimento. Caso tenha valor de empréstimo, o pedido de restituição é imediato. Então, resgate dos valores. No momento que você estiver consultando o sistema do Banco Central, ele se encontra agora disponível. Então não adianta nada, você está no finalzinho de abril, tentar acessar agora. Isso porque está passando por uma manutenção para melhorias. Então, você vai ter que aguardar até aqui o dia 2 de maio de 2022 para fazer essa consulta. Compartilhe essa informação se ajudou você. Estão aposentados com empréstimo consignado, podem ter a surpresa de valores devolvidos. Os aposentados com empréstimo consignado, se tiveram um empréstimo que eles não autorizaram na sua conta, ou mesmo tinham um empréstimo empréstimo numa instituição bancária, fizeram a portabilidade para outra instituição, podem ter restituído os valores que foram descontados sem a sua autorização. Se essa informação ajudou você, se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais informações e não esqueça de compartilhar para poder também estar ajudando outras pessoas. meu muito obrigado a todos pela participação. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui algumas informações, inclusive o endereço para vocês estarem acessando. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Fique com Deus. Um forte abraço a todos. Fique com Deus.